Fala galera, beleza? Aita aqui, e gente, hoje eu tô tratando aqui mais de vocês, ok mano? Dessa vez aqui, eu tô tratando aqui, mano, o capítulo 6 de Pigbook 2, ok mano? Cara, é sério, mano, tá muito, muito ruim, mano, difícil estar aqui, tá? Mas eu tô continuando como vocês pegarem o primeiro final, que é o final, mano, de sobreviventes, tá gente? Na verdade, é o final do Salvador, tá gente? Ó, fábrica, no caso, o mapa, é a fábrica, tá velho? Muito da hora demais, velho, da hora demais, beleza galera? Então é isso, mano, primeiro final, mano, lembrando que o Pigbook 2, agora, capítulo 6, tem dois finais, eu vou estar mostrando aí, mano, no canal, como você pegar os dois finais, beleza? Então, mano, eu vou primeiro gravar esse primeiro, e depois vou estar gravando o outro, tá? Beleza, galera? Então, é isso, mano, vamos embora então, da play aqui. Beleza, gente, mano, vamos embora então, fábrica, a gente vai estar indo aí, beleza, mano? Lembrando que tem dois finais, como eu já disse, tá? E, mano, daqui a pouco, provavelmente daqui a pouco, eu posto mais outro vídeo aí, beleza, galera? Vamos simbora então, ó, a Willow aí, mano, de boa, ela, no caso, ela fica na gente, né? Agora tem esse buraco aí muito doidão, tá ligado? Que a gente, no caso, já saiu, tá? Mas é isso, mano, vamos esperar aqui. Mano, isso é que lembrando, gente, mano, eu vou estar fazendo a tradução aí, tá, gente? Vou estar fazendo a tradução, tá? Desse capítulo, mano, provavelmente amanhã, ok, mano, vai ter, no caso, hoje, né? Só que de manhã vai ter a tradução desse daí, beleza, galera? Então, mano, vamos simbora. Vamos começar aqui, tô com o Emo e o John e o Ryukard também, o Ryukard vai ficar como um bote, porque realmente, meu Deus do céu, o capítulo difícil, tá, doido? Jesus do céu, tá, beleza, mano, vamos lá. Na verdade, é gigante, né? É difícil, não. Ô, John, aqui atrás, doidão! Meu Deus, o cara passou pelo negócio e nem viu, dele. Ah, ok, entendi, beleza, ok, agora a gente vai ter que ir ali na frente, bora. Tá, eu vou estar subindo aqui, mano, porque eu sei que tem alguma coisa aqui, ó. Tem várias coisas aqui em cima, tá ligado? Vamos ver aqui. Ok, ok, ok. Pera aí, mano, eu fico com medo dessa Willow aqui, dele, na moral. Beleza, passamos aqui. Se não me engano, aqui tem também uma chave. Ô, mano, vou namorar esse Emo aí, dele. Ah, tá, beleza. Ok, eu acho... Ó, galera, tá vendo esses bichos aqui? Então, a gente tem que liberar todos eles, mano, pra fazer a primeira coisa, tá ligado? O primeiro final, beleza? Que, no caso aí, a gente vai estar salvando todos os amigos da Willow, tá? Todos os soldados da Willow, pra estar fazendo esse final, beleza, mano? Vamos embora, velho. Vai demorar isso. Beleza, o Emo já tirou o cara ali, mano, dos pedregulhos ali, né, mano? Tipo, com a pá, ele ajudou. Aí a gente vai estar pegando aqui e ajudando esse cara aqui com a tesoura, né? Mano, no mapa inteiro, gente, mano, vai ter que procurar esses negocinhos, tá ligado? Esses itens pra estar ajudando esse pessoal da Willow, né? Mas, beleza, ó... Meu Deus do céu, doido! Quase morri aqui, na moral. Tá, beleza. Ok, ok, ok. Tá, precisa da chave verde, né, pra ir pra o outro lado, que é meio que a fábrica, junto com vários negocinhos doideira. Aqui, ó, já tem outro bicho, que esse daqui precisa do machado. O machado precisa liberar a chave verde ali, mano, pra eu estar pegando o machado, né? Só que eu não sei onde tá a chave verde, né? Aí, beleza, eu acho que foi o Emo que liberou aqui a chave verde. Ó, galera, tipo, esse machado aqui, mano, foi bem difícil da gente ficar achando, mas, ó, provavelmente ele nasce aqui, tá? Ou também lá em cima, onde o John ele tá, mano. Na verdade, é aqui. Não, é lá mesmo, é lá. Tá? Mano, esse machado foi o mais complicado de achar, mano, de todos os itens dele, na moral. Ó, o Emo já tá, tipo, tirou o fogo ali. Beleza, gente, ó, vamos lá. Então, já achei aqui, já peguei a chave amarela. Ó, vamos lá e simbora, colocar aqui no cofre, beleza, mano, vamos embora então. Chave laranja, mano, eu sei muito bem onde tá essa chave laranja, tá? Vamos vir por aqui, ok, 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 vamos embora. Mano, se eu não me engano, é por aqui, velho, esse mapa aqui é gigantesco, na moral. Beleza, ó, tá aqui, ó, ok. Beleza, ali, ó, tem a outra espada. Não, não precisa dar pro pône, não, doido, a outra espada. Tá, pegaram o que aqui, ô, John? Você pegou o que? Deixa eu ver. Ah, ele... Ué, duas espadas? Não, doido. Beleza, gente, mano, vamos embora então, ó. Ó, o... Entregaram todas as quatro espadas ali, ou três, né, pra Willow, no caso, pra o pônei. E aí o pônei, ele derruba o Willow, tá? Então vamos lá, então, ó, existe, a gente vai tá saindo e vamos ver a cutscene, ok, mano? Vamos embora então, olha, como você pode ver aí, ó. Que doideira, mano, que doideira. Mano, lembrando, velho, que vai ter a tradução depois aí, tá, gente, pra vocês aí, tá? Ah, aí tô aqui, Luke Ochi, wait, you, are you, you, tá, mano? Eu não vou ficar lendo isso aqui, mano, porque realmente, tá? Mas como você pode ver, o pônei, ele vai tá dando uma chance pro Willow, tá? E aí, mano, ó, o Willow, ele derruba a arma dele e acaba, tipo, desistindo, tá ligado? E aí, mano, ó, o Willow, ele derruba a arma dele e acaba, tipo, desistindo, tá ligado? E aí, mano, ó, o Willow, ele derruba a arma dele e acaba, tipo, desistindo, tá ligado? E aí, mano, ó, o Willow, ele derruba a arma dele e acaba, tipo, desistindo, tá ligado? E aí, mano, ó, o Willow, ele derruba a arma dele e acaba, tipo, desistindo, tá ligado? E aí, mano, ó, o Willow, ele derruba a arma dele e acaba. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto